A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O que fazer depois de tirar toda a madeira valiosa da área? Para começar, esta é uma área fantástica para gado. Mas espere! Ainda sobraram todas aquelas árvores horríveis que você não conseguiu vender. Aqui está uma solução! Queimá-las! Fácil! Oba! Mas antes de queimar as árvores, ainda tem aquela comunidade vivendo ali. O que fazer com eles? Aqui vai outra ideia! Não se preocupe com a polícia ou com o governo. Eles estão a centenas de quilômetros de distância. Agora, depois de você ter queimado a floresta, expulsado aquele bando de gente e colocado as vacas para pastar, o que você vai fazer? Vender a terra para alguém que pode plantar algo como soja. E com o dinheiro que você vai ganhar, você pode ir para outro lugar de floresta nojenta e fazer tudo de novo. Simples, não?